Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso IBGE 2019. Nessa aula vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo digital, mas lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então acompanha comigo a leitura da questão de hoje que diz assim, No Windows, versão em português, pressionar as teclas Alt e F4, em sequência, gera o seguinte resultado. Letra A, fechar a janela do aplicativo corrente. Letra B, exibir o gerenciador de dispositivos. Letra C, mostrar a página do Windows Update no Internet Explorer. Letra D, classificar os ícones do desktop em ordem alfabética. E a letra E, acessar o Windows Explorer. Bem, pessoal, quando nós usamos essa sequência de teclas de atalho Alt e F4, observa, eu tenho na minha área de trabalho aqui do meu Windows, essa janela aberta, essa janela carregada. Se nesse momento, e é o que eu vou fazer agora, eu pressiono Alt e F4, percebe que ele fechou essa janela. Porque a função do Alt e F4 dentro do Windows é fechar as janelas que estão ativas naquele momento. Então, eu tinha essa janela ativa, pressionei Alt e F4 e a janela foi simplesmente fechada. Sendo assim, a resposta para a questão aqui do Alt e F4, perguntando o que gera o resultado, fechar a janela do aplicativo corrente. O que ele quer dizer com o aplicativo corrente? O aplicativo atual, aquela janela que está ativa no momento, é fechada, certo? Agora, algumas opções a mais que eu quero que vocês lembrem para a prova. Existe a possibilidade da prova pedir também para minimizar todas as janelas da área de trabalho. Não fechar, porque fechar é o Alt e F4. Se fosse para minimizar, aí eu vou pressionar a tecla de logotipo do Windows, o teclado, mais M. Tecla de logotipo, mais M, de minimizar, minimiza todas as janelas da área de trabalho. Outra forma de fazer isso, minimizar as janelas da área de trabalho, é pressionar a tecla de logotipo do Windows, mais D, de Desktop. Porque a tecla de logotipo do Windows, mais D, significa exibir Desktop. E Desktop é a área de trabalho. Só que para exibir a área de trabalho, por outro lado, ele acaba minimizando todas as janelas. Então, se a questão tivesse pedido minimizar todas as janelas da área de trabalho, aí a resposta seria a tecla de logotipo do Windows, mais M, que minimiza todas as janelas. Ou ainda a tecla de logotipo do Windows, mais D, que significa Desktop, que exibe a área de trabalho e para exibir acaba minimizando todas as janelas. Mas nesse caso era Alt e F4. E o Alt e F4, de fato, é para fechar a janela ativa do aplicativo, a janela ativa atualmente. Quer dizer, aquela que eu estou usando do momento. Então, resposta, aqui nossa letra A de América. Certo, pessoal. Mais uma questão resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Lembrando de ativar o sininho para receber notificações de novas publicações. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos.